Boas maltinha, bem vindos a mais um vídeo para o canal. Há uns tempos falamos aqui no Game Animation Sample. E podemos querer passar isto então para os nossos projetos. E é isso que vamos fazer neste vídeo. Vamos migrar esta personagem com tudo o que envolve. Portanto as animações, as funções, as animation blueprint. Essas coisinhas todas. E vamos passar para o nosso próprio projeto. Atenção que quando vocês migram para um projeto. Tenham a intenção que é um projeto de 5.4. Ok? Then real. Portanto vamos lá. Vamos ao nosso content, blueprint. E vamos encontrar o CBP sandbox character. Então no lado direito. Asset actions. Migrate. E ele vai selecionar tudo o que este blueprint usa. Tudo o que este blueprint usa. E vai nos dar a possibilidade de migrar isso. Ele já seleciona automaticamente tudo o que o blueprint usa. E é isso que nós queremos. Ok? Porque não podemos passar só este blueprint no singular. Temos que passar tudo o que ele usa. Vamos encontrar o nosso projeto. E vamos meter na pasta content. Select. Eu vou meter apply to all. E isto está-me a dizer que já existe. Ok? E eu sei que já existe porque eu já tinha testado isto antes. Portanto, neste meu caso vou meter apply to all. Porque eu quero fazer override. Mas vocês não vão aparecer esta mensagem se estão a fazer pela primeira vez. Ok? E no fim disto de passar. Temos disponível no nosso projeto este blueprint. Ok? Portanto, eu vou fazer um corte. E encontramos-nos no meu outro projeto. Ok? Temos aqui já no nosso novo projeto. No Souls Like. Porque é onde eu vou querer fazer um projeto. Um jogo tipo Souls. Demon's Souls. Por exemplo. Este projeto está disponível no Patreon. Já com este mapa. E com este shader. De landscape. Se nós viermos a Blueprints. Verificamos que temos aqui o nosso personagem. E as animações. Os notifies. Tudo. Mas ele não vai funcionar se o metemos agora como personagem principal. Temos que ativar plugins. Portanto. Motion. Trajectory. 1. 1. Vamos ter que acionar o PoseSearch. Se eu souber escrever. PoseSearch. Ok? Vamos ter que acionar MotionWarping. E se não me engano. O AnimationWarping também. Exatamente. Portanto. Podemos já acionar estes dois. O Chooser. Vamos ter que acionar também o Locomotion Library. AnimationLocomotionLibrary. E por último. O DeformerGraph. Este aqui. Ok? E depois temos estes plugins todos acionados. Vamos então fazer Restart. Vamos gravar e fazer Restart ao nosso projeto. Depois temos feito Restart ao Engine. Não é? Ao Unreal Engine. Podemos ir. A uma das pastas. Por exemplo aqui. E posso fazer. Um novo GameMode. Blueprint Class. GameMode. Vou lhe chamar. Blueprint. Blueprint. Nem lhe vou chamar Blueprint. Vou lhe chamar GameMode. Anim. Anim Sample. Por exemplo. E posso ir aqui. Aos nossos detalhes do mundo. Que não estão aqui. Portanto tem que ir ao Window. E tem que ir a World Settings. Eu já tenho aqui as minhas World Settings. O GameMode Override. Vamos meter o nosso. E agora posso mudar o Default. Ponto Class. E posso ir buscar o. CBP. CBP. Sandbox Character. Que foi o que puxámos. Do. Animation Sample. Do Unreal. E depois de definirem. O Default. Ponto Class. Como o nosso Sandbox Character. Podemos fazer Play. O meu computador está a demorar um bocadinho. Também. Porque estou a fazer 20 coisas ao mesmo tempo. Portanto. No vosso não deve acontecer. Mas agora. Temos o nosso. Personagem. No vosso projeto. Com o Motion Matching. Ok. Espero que dêem jeito nos vossos projetos. E. Vamos então. Tentar. No futuro. Fazer. Um Souls Like. Ok. Fiquem bem. Um abraço.